Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa o que ela concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará a luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco querido irmão querido irmão querida irmã José era um homem justo na linguagem bíblica justo não é apenas aquela pessoa que pratica a virtude da justiça que dá como diz o povo o seu ao seu dono justo é o posto do ímpio aquela pessoa que não vive a palavra de Deus justo então é aquele que segue a palavra de Deus e que vive e torna prática esta palavra em sua vida isso é o justo esta é a ideia do justo na bíblia José era um homem justo fica sabendo que a sua noiva estava grávida se ele fugisse ficaria ele o responsável permanecendo Maria poderia ser denunciada sabemos que Nossa Senhora deu a sua resposta a Deus José ajudado por uma aparição de anjos também dá a sua resposta a Deus diz o Evangelho quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa belíssima proposta de vida magnífica forma de vivermos esta palavra de Deus se também a nosso respeito nas várias circunstâncias da vida alguém puder dizer Ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado é muito bom viver não segundo os próprios projetos quem sabe limitados e frágeis mas segundo o projeto de Deus é palavra de vida eterna A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Obrigado.